Deixa eu fazer um pedido pra você. Você que acha que é absurdo, que é um valor astronômico colocar sua motocicleta no seguro, eu vou fazer uma proposta pra você. Entre em contato agora. Tá aqui o WhatsApp. Pode entrar em contato com o Jonas ou com o Renan. Tá aqui. Qualquer um dos dois, desses dois números aqui é o WhatsApp. Manda a sua proposta. Diz assim, ó, eu quero fazer uma cotação de seguro da minha motocicleta. Ou até mesmo se você já está pra mudar, de renovar o seguro, os caras dão desconto pro seu seguro. Então, entre em contato. É a minha proposta a você. Faz uma cotação. Faz isso. É simples. E vocês vão ver que é muito mais barato renovar seu seguro ou fazer seu seguro pela BNP. Porque aqui o desconto é real. Não tem brincadeira. Eles conseguem fazer seguro pro Brasil inteiro atendendo a todos os meus inscritos.